Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Chegamos daquela forma, as ilusões começam Direito de ataque Salve família mais uma vez O espirituba tá na casa Geral com a mão pro alto, certo? Geral com a mão pro alto Quem conhece essa? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Com certeza matando até um repel Mas não quer nem seguir Vem fechando de verdade Fazendo a top style, eu sei que você é muito clássico Mas eu sou o clássico novo Seu freestyle tá na puberdade Filho, então entende que pra mim você é horrível Não chega nem no nível Vem fechando com essa gangue Só que agora eu tô fechando nos tricks E aí? 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 Fala senão cê tá se perdendo, essa é nossa meta, tudo bem Eu vou mandando a rima sossegada, cê sabe que tá amém Agora tá ligado que eu vou improvisado, o seu flow é de quadrado O meu também Ai ai ai, vamos pra votação certo E aí mano, os cara contou várias histórias do rap das antigas aqui nos Estados Unidos Vocês nem perceberam, nem gritaram pra nada, cês não sabem nada mesmo, hein Barulho para as rimas desuluso Reféu 1 a 0 Reféu certo, terminou, começa Jogamos pra cima É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Isso é batalha Tá tranquilão Na improvisação, fazendo aquele verso agora com zulusão Só um vai passar, acho que você não Você errou quando pagou de ganguestão Então, cê fica bem suave, pode pá, no fim das suas contas não adianta me encarar Não tira o olho de mim, corre desse MC, disposa caralho, deixa eu terminar meu free Aê, cê tá ligado, que eu vou seguir suave no improvisado, isso é muito bom, essa existência Só agradece que eu te ataquei com sua própria referência, só pra te mostrar não ter regresso Lembra aquela frase do César de pra você, ela fez sucesso Levanta a mão e vem, levanta a mão e vem Geral, 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 geral Oh, vem assim, vem assim, mas, mas o que acontece aqui, do LGMC Mas o que acontece aqui, do LGMC O que acontece aqui, do LGMC Encosta, caralho E aí, e aí, e aí, e aí É porque o César, ele já virou uma vivência Trampando pra um dia, se tornar mais que existência Trampando pelos beat, por isso, própria referência Diferente de você que acha que faz o improvisado E o pior de tudo é a disciplina O pior é que ele é o cara da aldeia Mas no final das contas, quer me ganhar com própria rima Eu acho que não, filhão Até porque cê não consegue, cê não tem a disciplina da parada E gosta, caralho, pode dar o abraça aí Deixa, pode dar licença, deixa o seu fazer seu free Só que, na verdade, você quer pedir licença no momento É muito gordo, então tem espaço pra talento Alguém pediu terceiro Mas, não foi todo mundo Barulho para as rimas de Refel Zulusão Por vocês, Zulusão Terceiro round na casa É porque esses caras tão nerfados, velho Os caras tão nerfados também, velho Pelo amor de Deus, mano Comeu o pão embolorado, velho E aí, quem começa o terceiro round? Zulusão começa a bater foto, mano Por nada não, mano Quem não levanta a mão vai perder a condução, hein, velho Pra voltar pra casa, mano Na humildade, velho Na maldade também Ae, vai, vai RON, 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 RON E aí? Tá ligado meu repel? Sempre fazendo seu free Por isso que agora eu falo serão Na verdade é serão Qual a zinha renova sozinha, então joga formal Isso que eu digo, por isso que eu falo que você faz até freestyle de plástico Tá querendo muito ser MC Na verdade, você não faz freestyle fantástico Olha que erro Cê viu sua conversa Formou meu rei de um venece Somente ele conserva Eu não sou referência Aí cê deu mancada Então por que me ataca fazendo intercalada? Acho que não, cuzão Intercalada no meio da cena Você tá ligado que é improvisação Só que na verdade você tá ligado Que seu freestyle pra mim é snob Não faço intercalada por causa de você Faço porque virou referência da Todd Virou referência da Todd Isso eu não sei Mas saiba e respeite Fui eu que batizei Então, cê tá ligado? Puxou o gatilho Pede bênção nessa porra Cê não passa do meu filho Pensa pai Tá tranquilão Só que na verdade você tá ligado Que o Zuluzão vem fazendo a improvisação Você benzeu o seu filho Só que na verdade você não é aliado Seu filho foi um fruto indecente Por isso que no freestyle você tá em pecado Eu tô em pecado Mas pecado eu não votar Se ele ficou assim É que não soube criar Só que agora cê entende Assim nesse momento Pra um filho responsável Educação é fundamento Ué, mas não era você Que era o pai Então na verdade eu tô achando Que você tá caindo Tipo senhor de wi-fi É porque na verdade você não Fechou na sua improvisação Seu filho não te respeita Porque tem uma mãe pra criar No hip-hop e não pagou pensão Não pagou pensão Errou não tá no molo Mete de padaria Não funciona nem tijolo Aê Cê tá sabendo Não dê senha Cê quer até o wi-fi Pede, pede a senha Palmas e barulho pra essa batalha Eita Vamos lá Pede aí pra dar joguinho Quem acha que o refém foi superior Nesse terceiro rod Levanta a mão e faz barulho Diferentemente quem acha que foi Mamano Zuluzão Barulho e mão pra cima Refém Zuluzão Só uma mão pro refém Por gentileza Só uma mão Beleza Pode abaixar Uma mão pros Zuluzão Apenas uma mão pros Zuluzão Por favor Uma mão Me ajuda aí Bob Beleza Pode abaixar Apenas uma mão pro refém Mano Tá muito igual Tá muito igual Você achou que deu reféu Então tá bom É isso Reféu a próxima fase Reféu a próxima fase Família Visualmente A gente tem que Se preocupar em olhar Todos os cantos Então mano Também achei que deu umas reféu Os Zuluzão confirmou Mano Você me achou também Poucas Poucas Os Zuluzão Reconhece Se não rimou da forma Que você queria Tem que reconhecer também O talento do seu parceiro Que foi superior a você Talvez seja por isso Que muitas rodas culturais Hoje em dia Não tem o mesmo respeito Que tinha nas antigas Tá ligado Então tem que manter o respeito Sempre pelo seu adversário Pirituba tá na casa Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas Da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Se eu juro que sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo Obserbo a noite